Saudações pessoal, bem-vindos a mais uma edição do programa Zambesia Cultural. Eu sou o BVMT e antes de começarmos com a nossa entrevista, eu gostaria de parabenizar a nossa TV. Aliás, felicitar a todos vocês que se inscreveram porque agora atingimos mil inscritos. E isso significa muito para nós. São mil pessoas que assistiram a Olaba TV, são mil pessoas que atingiram na Olaba TV. E a nossa vasta equipa está muito, mas muito feliz. E agora estamos aqui com o nosso convidado que é nada mais, nada menos que alguém que representa a nossa cultura além de fronteiras. Ele é uma celebridade local. Ele estava ausente de casa, mas está de volta à casa. Estou a falar de nada mais, nada menos que o Valdemiro José. Valdemiro José, seja bem-vindo à Zambesia Cultural. Olá, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder trocar algumas impressões. Ok. Como te sentes por estar de volta à casa? Eu digo que eu nunca saí. Apenas desloquei-me um bocadinho, mas o foco sempre foi, embora esteja a trabalhar fora da Zambesia, mas eu me considero sempre que eu nunca saí daqui. E com uma visão mais ampla, mais holística neste caso, não só para a Zambesia, mas para o Moçambique e para o mundo. Mas é uma satisfação estar aqui. Ok, excelente. Então, o pessoal de casa pode ficar confuso. Está de volta por causa da situação de corona ou está de volta porque sentiu falta? Não sei exatamente quanto te refei estar de volta aqui. Eu sempre venho aqui com alguma frequência. E desta vez não é diferente. A minha família toda, a minha casa, a minha esposa toda está em Maputo. Então, eu vim aqui com uma agenda, a convite de Naratubá Entretenimento e do Projeto Musica. Então, é nesse sentido que eu vim para cinco dias. Hoje é o meu último dia, estou cá desde a sexta-feira. E amanhã já me vou embora. Mas quando eu digo nunca saí da Zambesia, eu refiro mais espiritualmente. Então, fisicamente posso estar lá, mas a minha mente está sempre aqui. O início da carreira do Valdemiro José foi com a Bang Entertainment. E depois surgiu um link com a Geração de Ouro. Gostaria de saber como é que surgiu este link com a Geração de Ouro. E se saiu da Bang Entertainment. Não, o início da carreira não foi com a Bang Entertainment. O início da carreira foi aqui em Kilman. Ok. Há mais de 20 anos atrás. Obviamente o pessoal começou a ter mais destaque há 15 anos atrás. Ok. Mas sempre foi aqui com a experiência que eu ganhei dos Garimpeiros, dos Sáldicos. E dos outros artistas que... Dos quais eu fui me juntando ao longo desse período. Obviamente que não tinha nenhum destaque como figura. Porque estava ali mais para... Para ser assessorado e aprender, não é? Então, quem conhece o Ney, quem conhece o Ali, até o João Paulo que não está, o Sénio... Toda essa malta, já sabe que o Valdemiro José sempre existiu. E sempre fui, sempre estive nos palcos. Só que, obviamente, com esse trampolim para ir para Maputo, participar de Fama Show e de Fama Show, Depois, associar uma banca entretenimento, aí sim, começa a ter uma dimensão, uma visibilidade mais nacional. Ok. Agora que estás aqui em Alemanha, o que és do estado atual da música? O estado atual da música daqui de Alemanha é o mesmo estado que é a música nacional. Alemanha faz parte de um conjunto de países, tipo, do estado. Então, não há o que avaliar a Alemanha sem avaliar a música nacional. Porque senão acharemos o que é criar um separatismo. Ok. E eu acho que o estágio é bom. Obviamente que carece de algum toque, carece de alguma promoção, mas isso depende mais dos artistas, é não ficarem acomodados à sua zona de conforto, explorarem outros mercados e outras formas de estar na música. Então, eu penso que o estágio é bom. A partir do momento que tens muitos artistas que já têm algum destaque, não estou a falar das bandas que já existem, mas estou a falar de artistas que são novos, então têm algum destaque nacional, mas tem que se trabalhar mais. E vocês, assim como outros canais de divulgação, são importantes para que isso aconteça. Com isso tudo, quais são os artistas que, no teu ponto de vista, achas que estão a manter a chama da música acesa aqui na Zambésia? Todos os artistas. Todos os artistas. Não gostaria de especificar, porque cada artista tem seu momento. Ok. E cada artista tem seu foco. É normal eu dizer que é um artista X, mas amanhã, já aquele artista já não estará a fazer tal coisa e ser outro. Então, eu penso que, eu não gosto muito de enumerar nem comparar artistas. porque o artista tem o seu momento de inspiração e tem o seu momento de pausa, mas aquilo que nós vemos, talvez não pode ser a realidade. Se eu falar aqui de artistas, eu estaria a dar aqui uma opinião um pouco não verdadeira, porque senão estaríamos a falar do irmão Mbalua, que há uma semana tornou-se o artista mais popular de Moçambique. Então, é prematuro tirar conclusões assim. O mais importante é que todos estão a trabalhar e é de bom agrado ouvir as músicas deles. Ok, então. Neste contexto, com qual artista local gostaria de fazer uma música? Eu já tenho músicas com artistas locais, vários. Uma música recente, mas uma música... Tenho música com o Cisco, que foi lançado há duas semanas atrás. Ainda hoje, depois desta entrevista, tenho que ir para o estúdio para gravar com os manos. Tem vários artistas. Já colaborei com o Ney, já colaborei com a Li, com o Cangão. E tenho assessorado de alguma forma alguns artistas, como o Flávio Lisboa e muitos outros. A Ciamote também esteve a Maputo há pouco tempo para participar de um projeto que é Mewen, que esteve a gravar com a minha banda. Então, temos várias formas de colaborar. Aquilo que eu estava a dizer há pouco tempo, é complicado especificar tudo isso porque cada artista tem a sua forma de estar. Certo, certo. Aí o pessoal lá em casa, não se esqueçam de se inscrever, clicar nesse botão vermelho aí se ainda não clicaram, deixar um like e deixar um comentário falando acerca do estado atual da nossa cultura zambesiana. E o Manu Vijay, Valmir José, eu gostaria de saber o seguinte, qual é o segredo da sua carreira? O que o Manu Vijay fez que os outros artistas não fizeram? Eu não sei. Eu já disse que eu nunca vou conseguir falar sobre os outros. Então, o que é que tu fizeste? Não sou muito de comparar, como eu disse. Certo. Não sou de dar opinião da carreira ou da vida dos outros. Cada um age da sua maneira e cada um tem o seu foco. Agora, quer saber de mim? Eu não tive mais nada, nada mais, nada menos do que disciplina. É o que eu levo comigo até hoje. Eu respeito a mim mesmo, respeito a minha carreira, respeito o meu foco e o meu objetivo e respeito a todos os outros que estão à minha volta. Então, isso faz de mim aquilo que eu sou. Agora, não digo que seja a melhor estratégia, talvez para ti. Talvez para ti a melhor estratégia é tirar a roupa e ficar em cima do palco para ter mais visualizações. Comigo não, comigo é diferente. Eu prefiro manter-me quieto e sereno, fazer as coisas com o objetivo e de uma forma sustentável. isso é o que faz de mim aquilo que eu sou. Acordar cedo, dormir cedo, beber com moderação, fazer exercícios, respeitar a esposa, respeitar a sociedade. Então, pessoal, como ele disse, esse pode ser o segredo dele. Ele não sabe se isso vai funcionar. Então, vamos lá ver se vocês fazendo isso vão ter aquela que é a... vão ter aquele sucesso que o VJ está a conseguir. Todo sucesso, todo sucesso requer alguns sacrifícios. Pois. E nem todo mundo está disposto a ceder para sacrifícios. Quais foram os sacrifícios que fizeste? Ah, muita coisa que eu fiz. Muita coisa que eu fiz. Por exemplo, acordar cedo. Há quem gosta de dormir até as 12? Está a ver? Eu mesmo... Agora estou cansado, mas estou aqui a dar essa entrevista. Podia dizer, epá, não, volta, estou cansado mesmo. Estás a perceber? Sim, sim. Então, epá, são algumas noites perdidas, mas quando é para recuperar as noites também, recuperar. É dar... É sacrificar algumas coisas, por exemplo, em prol da família. Ok. Não é? O meu eu, aquilo que eu gostaria de estar a fazer com os outros fazem. É para curtir, viajar, priorizar coisas que não... que talvez, a longo prazo, não me faziam sentido, mas a curto prazo sim. Eu tive que descartar muitas delas. Então, propostas para viver fora do país. Não é? Eu tive propostas para... para assinar por uma editora em Portugal e ficar cinco anos. Eu dizer que não, ainda tenho que dedicar mais ao meu país, tenho que promover mais a minha imagem para o país. Então, são alguns sacrifícios que alguns muitas vezes não percebem. Porque, pá, eu vou, é a cena que está a bater, agora eu vou para Portugal ficar assim com a Manoel por aí. Então, existem alguns sacrifícios que, pá, têm que ser feitos. Neste contexto, quais são os conselhos que darias aos músicos locais, assim como os músicos a nível nacional? Os que estão para emergir. Eu penso que as pessoas têm que falar menos e fazer mais. Em todos os grupos que eu estou envolvido, o WhatsApp, os artistas só reclamam. Só reclamam, só se criticam, só... E quais são as reclamações mais comuns? É, pá, não tenho apoio, não tenho isto, não sei o quê. Pá, entende? Quero música, quero dinheiro para fazer videoclipe, não sei o quê, bababá, aquela ladrinha de sempre. Pá, não estou a dizer que o apoio não é necessário, mas todo apoio só surge depois de teres algum trabalho sustentável, alguma coisa consistente no mercado. Certo. Pá, se apanharmos você, o simples fato você ter terreno não significa que as mangas, o ananás, o arroz vai sair. Você tem que plantar. O que acontece é que todos nós temos terreno, mas ninguém quer fazer fundação. Está a ver? Todo mundo já sonha em ter uma casa, mas ninguém quer construir. Então, todo mundo pensa em viver em prédios, mas ninguém quer fazer a limpeza do prédio. Entendeu? Então, há um monte de aspectos que nós temos que trabalhar a nível pessoal primeiro e depois buscar lá fora. Então, enquanto isso não acontecer, vai ser complicado fazer-se um next step. Então, next, neste caso, o step. E isto é uma atitude que tem que melhorar bastante. Falo isso porque, olha, estamos em um pouco de Covid. Os artistas, eu estava a ver aí ainda há pouco tempo a entrevista do Dr. Alia Bumbacar, que é o nosso diretor provincial da cultura e turismo. Acabar que não... que o... que está todo mundo a recorrer o governo, a recorrer o governo. mas muitas das vezes esqueça que nós é que somos o próprio governo, né? Nós é que temos que, em algum momento, dar inputs para o nosso governo, dar-nos essa assessoria. Então, há muita coisa que tem que ser feita, mas, acima de tudo, ir mais para a prática do que para a teoria. Para a teoria. Voltou para casa e foi escolhido como o embaixador da plataforma Musica. Como é que sentiste quando recebeste essa notícia? Na verdade, é o chanceler. Chanceler? É. O embaixador já existe que é uma colega, Sheila Maus. Eu sou o chanceler, ou seja, eu até represento Musica a nível da administração, fora da cidade de Quilbano, ou seja, foi uma honra muito grande ser uma triboira deste título. Mas também, este título também não vai haver nada se não haver colaboração de todos. Existe todo um processo e um grupo que tem que aceitar este desafio, não por causa do Valdemiro ou por causa do próprio Musica, não, porque há uma necessidade de a música ou dos artistas começar a ter retorno financeiro daquilo que eles fazem. Ok? Porque se cada um achar que tem um Facebook, tem um Instagram, tem o meu YouTube, vou lá fazer as minhas coisas, tudo bem, mas depois vemos quantos artistas tem Facebook, YouTube, por aí fora, mas não... Ok? Então, existe uma plataforma, neste caso, que foi criada aqui, o Musica, que está aí para responder todas essas necessidades mesmo de divulgação e de venda digital e trazer sustentabilidade para o próprio artista. Ou seja, tu saber que como o produto vende até aqui, ok, porque que o Bocli está a vender mais em relação ao Sanelo, quais são os aspectos a melhorar aqui e ali e criar esta competitividade produtiva que os próprios artistas vão sentir a necessidade de continuar a trabalhar porque sabem que a venda acontece de acordo com isto ou aquele processo. Então, esta plataforma Musica, para além de divulgar, traz esta particularidade de vender, ok? Vender e o retorno ser direito para o artista. Então, até agora Moçambique é a plataforma que mais dá percentual, dá percentagem do artista, então tem tudo para dar certo e para mim fazer parte disto é um prazer enorme poder apoiar, mas só vai funcionar se todos estiverem disponíveis a apoiar também. Certo, e quais são as expectativas? as expectativas é os artistas tornarem-se sustentáveis, é que o produto ou a música ou os serviços dos artistas sejam remunerados como devem ser e esta plataforma mesmo para isso. Obrigado. E aí pessoal, chegou ao fim a nossa entrevista com o nosso irmão, o grande Valdemiro José, nós voltamos para a próxima ocasião com mais convidados extraordinários, eu sou o BVMT, ele é o nosso convidado Valdemiro José e você é é é é parte de nós você é parte da nossa família Olaba TV clique no botão de se inscrever se não te inscrever deixe um like deixe um comentário vai seguir as nossas páginas no Facebook Instagram e até a próxima deixar de ser deixar de ser